Música Jornal da Univates, apoio cultural, imobiliária Rúdi Munhoz, a chave para a sua felicidade. E Unimed, juntos contra o coronavírus. Quinta-feira, dia 21 de maio, Lajeado se torna o segundo município do estado a ter mais casos confirmados de coronavírus, atrás apenas da capital. A gente repercute isso e ainda fala sobre UTI Modo On, um projeto da comunidade de Arroio do Meio para auxiliar a UTI do Hospital São José. Todos esses assuntos a partir de agora. Jornal da Univates está iniciando e claro, você é nosso convidado para assistir ao vivo mais essa edição. Jornal da Univates está iniciando e claro, você é nosso convidado para assistir ao vivo mais essa edição. Entramos no ar ao vivo, 6 horas 31 minutos e nessa edição do telejornal da Univates. Aliás, nós temos muitos conteúdos para te mostrar, mas infelizmente também teremos que falar sobre a posição amarga do município de Lajeado nesse momento perante a questão dos diagnósticos de Covid-19. Lajeado atinge a segunda colocação no estado em número de pessoas confirmadas, diagnosticadas positivo com coronavírus, atrás somente de Porto Alegre. Os números aumentaram muito em função dos testes rápidos. Nós vamos explicar isso ao longo dessa edição do nosso telejornal, que começa, na verdade, acionando o professor Jairo Herne. Ele que é diretor do Centro de Saúde aqui da Univates e vai falar um pouco mais sobre essa questão dos 60 dias que já se passaram e das funções que a Univates vem desempenhando em função justamente no combate ao coronavírus nesse momento. São 60 dias em que a instituição busca auxiliar a comunidade. Boa noite, professor Jairo. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Então, já se passaram 60 dias desde o início da pandemia. O tempo realmente passa muito rápido e a gente está tão envolvido que nem nos damos conta da velocidade em que isso acontece. Aqui na instituição, Marcos, a gente se envolveu amplamente, em várias frentes, né? E talvez essa ocupação nos fez perder um pouco da medida do tempo e como ele realmente passou. Eu fiz aqui uma pequena lista e vou me dar o direito de dar uma lida nela para não esquecer de coisas importantes, de algumas das ações com as quais a Univates se envolveu. Uma delas foi que desde o início nós participamos do comitê de acompanhamento do coronavírus que foi constituído aqui no município, junto com entes da cidade, da área da saúde, né? O executivo e também pessoas relacionadas ali às tomadas de decisão, como hospital, secretaria de saúde e que foram importantes para que nós, junto com esse grupo, pudéssemos ir desenhando o mapeamento da presença do vírus aqui na região e as ações que deveriam ser tomadas. Fizemos álcool, produzimos álcool 70, tanto líquido quanto gel. Organizamos a confecção de aventais através de uma rede de voluntárias muito linda que tem funcionado até hoje. Pessoas que de forma voluntária e engajada estão se dedicando para a confecção de aventais e máscaras também. Fizemos a organização de alguns estoques de testes que foram disponibilizados para prefeituras e hospitais da região, quando logo no início da pandemia tínhamos a necessidade e não tínhamos muita noção de como o vírus iria se disseminar. E nós já tínhamos aqui então os testes para que essas entidades pudessem utilizar e assim começar a fazer o monitoramento daquilo que acontecia nos seus municípios aqui no Vale do Itacoari. Disponibilizamos também serviços na área de biologia molecular para testes que antes eram apenas realizados pelo Laboratório Central. Esses testes foram validados aqui e autorizados pelo governo do estado para que pudessem ser feitos aqui em Lajato, da mesma forma como eram realizados lá no Laboratório Central. Montamos um serviço que eu acho muito bonito, que foi um serviço do Call Center, que ajudou e ainda hoje ajuda a população através do nosso 0800 a entender um pouco sobre ações a serem feitas e tomadas com relação a dúvidas relacionadas à presença do vírus ou não. As pessoas ligam e são esclarecidas com isso. Neste mesmo serviço, o Call Center, Marcos, a gente também colocou à disposição o atendimento psicossocial, formado por um grupo de psicólogas voluntários e que tem feito realmente a diferença para muitas pessoas aqui. Ofertamos espaços nossos aqui da instituição para que pudéssemos disponibilizar leitos clínicos aqui para o município de Lajato. Fizemos a fabricação lá no Tecnovates de máscaras full face, aquelas máscaras transparentes. Uma outra questão que eu gostaria de abordar está relacionada justamente a essa importância que a Univates como instituição comunitária tem para o desenvolvimento dessas ações. Pois bem, a Univates, desde o início da pandemia, ela assumiu o seu papel de comunitária e buscou soluções para o enfrentamento. Então, juntamos funcionários, professores, pesquisadores, os gestores da instituição, fizemos contatos com pessoas de outros países para tentarmos entender a forma como o vírus ele se manifestava em diversos ambientes para ajudarmos com isso a propor as melhores práticas junto aos gestores municipais e da saúde de ações e enfrentamentos ao coronavírus. Tá certo. Um abraço aí, professor Jairo Herli. Aliás, ele comentava sobre 60 dias de ações da instituição e nós aqui da TV Univates também costumamos dizer para você, telespectador, que essa também é a nossa forma enquanto uma emissora universitária pertencente a uma instituição comunitária de ensino superior de estarmos auxiliando a comunidade do Vale do Taquari. E a nossa forma de fazer isso é levando informação para ti aí na tua casa para que tu consiga manter a questão do distanciamento social. Aliás, a Secretaria Estadual de Saúde confirmou mais uma morte causada por coronavírus aqui em Lajeado. Infelizmente, a vítima é um homem de 64 anos de idade e agora, infelizmente, são 16 mortes no município e 21 confirmadas no Vale do Taquari. A gente segue por aqui ao vivo para acionar agora o prefeito Marcelo Calmo. A gente lembra que essa captação, essa gravação é feita pela assessoria de comunicação da própria Prefeitura Municipal de Lajeado. E, nesse momento, o prefeito Marcelo Calmo explica um pouco mais da detalhe sobre a questão dos testes rápidos. Esses testes que, nesse momento, fazem com que o número de pessoas confirmadas diagnosticadas com Covid-19 aumente bastante no Estado inteiro e Lajeado, principalmente. Nesse momento, como eu já havia comentado no início da edição desse JU, nós temos hoje, Lajeado, a partir desse momento, como a segunda cidade com mais número de pessoas confirmadas só atrás da capital, Porto Alegre. Vamos abrir essa conexão, então, com o perfeito Marcelo Calmo. Boa noite. Olá, pessoal. Quinta-feira, 21 de maio. E hoje a gente vem falar para vocês um pouquinho sobre o número de testes que têm sido informados como positivos aqui em Lajeado. Realmente, de ontem para hoje, houve uma elevação desse número de testes positivos. A gente vai seguir tendo uma grande quantidade de números positivos sendo informados, porque isso são, principalmente, 99% os trabalhadores dos frigoríficos que estão sendo testados para retomar as suas atividades. Então, são pessoas que tiveram contato da doença e hoje já estão liberadas para voltar ao trabalho. Isso é uma boa notícia, uma grande notícia. Por outro lado, importante que, como a gente retomou todas as atividades na cidade, que a gente mantenha as nossas rigidez sobre o uso da máscara, sobre distanciamento social, sobre hábitos de higiene, porque na rodagem que foi feita, estamos na bandeira laranja, mas muito perto da vermelha. Precisamos manter esses hábitos todos para que a mesma melhora que a gente vem acompanhando há quatro semanas sejam mantidas e a gente possa estar consolidando a bandeira laranja e pensando logo ali na frente em migrar para a bandeira amarela. Está certo. Essas palavras do prefeito Marcelo Calmo, aqui da cidade de Lajeado. A gente segue por aqui para acionar agora a Larissa Santos. Ela que chega na primeira intervenção aqui nessa edição do Telejornal de quinta-feira, dia 21 de maio, para trazer mais detalhes sobre o quadro daquelas pessoas já diagnosticadas com Covid-19. Diga lá, Larissa, boa noite. Boa noite, Marcos. Vale do Taquari chega a 893 casos confirmados de coronavírus, entre eles 497 que já estão recuperados e infelizmente 20 óbitos que foram registrados nos municípios de Estrela, Lajeado, Cruzeiro do Sul, Roca Salles e também Encantado. Ou seja, 394 casos ainda são ativos aqui na região. Bom, desses casos confirmados, 380 são de Lajeado, 103 de Taquari, 65 de Arroio do Meio, 63 de Estrela, 45 de Cruzeiro do Sul, 43 de Teutônia e Bom Retiro do Sul, 34 em Encantado, 20 em Santa Clara do Sul, 13 em Tabaí e Colinas, 9 em Progresso, 8 em Imigrante e Roca Salles, 7 em Mussum, 5 em Paverama e Sério, 4 em Canudos do Vale, Poço das Antas, Vestfale e Fazenda Vila Nova, 13 em Doutor Ricardo, Nova Bressa e Anta Gorda, 1 em Arvorezinha, Pouso Novo, Marquês de Souza e também Capitão. Desses são considerados, então, recuperados 266 casos em Lajeado, 45 em Arroio do Meio, 38 em Estrela, 27 em Encantado, 22 em Taquari, 20 em Teutônia, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 em Tabaí, 10 em Colinas, 8 em Santa Clara do Sul, 7 em Cruzeiro do Sul, 5 em Mussum, 4 em Fazenda Vila Nova e Canudos do Vale, 3 em Anta Gorda, 2 em Nova Bressa e Arroca Salles, Sério e Doutor Ricardo, 1 em Arvorezinha e Imigrante de Vestfália. Lembrando que essas informações são divulgadas pela Secretaria Estadual de Saúde e também pelas Prefeituras Municipais. Tá certo, Larissa. Aliás, a gente vai agora para o intervalo, só antes de chamar esse primeiro break da noite, eu vou atualizar essas informações que a Larissa estava trazendo aqui no quadro e para explicar para você de casa, que nós estamos trabalhando em home office também, ou seja, a nossa equipe está mantendo a questão do distanciamento social, ficando o máximo possível em casa, e por isso a gravação da Larissa veio lá da cidade de Teutônia, que é onde ela reside. Ela fez essa gravação alguns minutos atrás, cerca aí de meia hora atrás. E todos os dias nós temos a divulgação do boletim da Secretaria Estadual de Saúde que sai mais ou menos em torno desse horário, seis horas, seis horas e alguns minutos. Após a gravação da Larissa, nós recebemos então uma nova atualização desse boletim da Secretaria Estadual de Saúde e que ela, nesse momento, traz essas novas informações que eu vou repassar para você de casa, tá certo? Aliás, os números não são nada positivos nesse momento, porque, como eu já havia comentado, a Secretaria Estadual de Saúde, ela confirmou, mas uma morte então para a cidade de Lajeado, é a 16ª morte aqui no município e nós temos 21 já registradas então no Vale do Taquari e ocasionada pelo Covid-19. Além disso, infelizmente, Lajeado foi ranqueada, né? Tá lá no segundo lugar como a cidade, o município, no estado com o maior número de casos diagnosticados de Covid-19. Nós só estamos atrás da capital. Ou seja, nesse momento, chegam mais 198 casos contabilizados, somente para o município de Lajeado, 198 novos. Lajeado chega a um total de 577 casos de pessoas confirmadas com coronavírus. No Vale do Taquari como um todo, nós temos nesse momento a marca de 1.100 pessoas confirmadas com Covid-19. E aí eu vou tentar ser o mais breve possível, mas para que você fique ciente desses dados, eu vou discriminar todas as cidades que têm então confirmação aqui no nosso Vale do Taquari. Lajeado, por exemplo, tem 577 pessoas já diagnosticadas com Covid-19. 577. 103 na cidade de Taquari, 65 em Arroio do Meio, 63 em Estrela, 51 na cidade de Teutônia, 45 em Cruzeiro do Sul, 43 em Bom Retiro do Sul, 34 na cidade de Encantado. Nós temos 20 pessoas diagnosticadas em Santa Clara do Sul, 13 em Itabaí e 13 também na cidade de Colinas, 9 em Progresso, 9 em Imigrante e 9 também em Rocaçales, 8 em Imigrante e 8 em Rocaçales, 7 no município de Mussum, 5 em Paverama e 5 também na cidade de Sério, 4 em Canudos do Vale, em Poço das Antas, em Antagorda, em Vestfalha e também na cidade de Fazenda Vila Nova. 3 pessoas diagnosticadas em Dr. Ricardo e 3 em Nova Bressa, 2 em Marques de Souza e um caso somente no município de Arvorezinha, Pouso Novo e Capitão. Nesse momento, eu repito, o Vale do Taquari chega ao número de 1.100 pessoas confirmadas com Covid-19. A notícia boa, que são 501 pessoas recuperadas, aquelas que passaram pela confirmação do diagnóstico e depois dos 14 dias, elas são consideradas pelas autoridades de saúde recuperadas. dessas 501 pessoas, 266 estão em Lajeado, 45 em Arroio do Meio, 38 em Estrela, 27 em Encantado, 22 em Taquari, 24 em Teutônia, 16 em Bom Retiro do Sul, 11 em Itabaí, 10 em Colinas, 8 em Santa Clara do Sul, 7 em Cruzeiro, 5 em Mussum, 4 em Fazenda Vila Nova, 4 também em Canudos do Vale, 3 em Antagorda, 2 em Nova Bressa, Roca Salles, série Dr. Ricardo e um caso de recuperação em Arvorezinha, Imigrante e também Vestifalha. Essas são todas as informações novas, recentes, que chegam nesse momento através do boletim da Secretaria Estadual de Saúde do Governo do Estado. Agora sim, a gente vai por um rápido intervalo, quando retornarmos, nós temos vários conteúdos. Aliás, aqui a TV Univates é a única emissora do Vale do Taquari que tem 45 minutos diários ao vivo de telejornalismo na nossa região. Rápido intervalo, já já tem mais conteúdo por aqui. A gente segue por aqui ao vivo, nosso segundo bloco do Jornal da Univates e repetimos que esse, na verdade, é o nosso compromisso enquanto equipe de telejornalismo, mantermos o nosso telejornal ao vivo para que você continue ficando bem informado com todos os detalhes que precisa saber dessa regionalização de informações que nós trazemos sobre o Covid-19. Aliás, agora eu vou abrir uma conexão, para a gente buscar uma entrevista da Juliana De Marque, ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui do município e vai trazer mais detalhes justamente desses testes rápidos que foram aplicados e que a partir deles nós tivemos o diagnóstico de diversas pessoas confirmadas com o Covid-19. Por favor, Juliana. Boa noite, Marcos. Então, referente aos testes rápidos que foram realizados nos nossos dois frigoríficos aqui de Lagiado, na verdade, esses testes, eles ainda vêm sendo realizados, então, os nossos dados, nesse momento, são dados parciais. A Vigilância Epidemiológica do município de Lagiado recebe todos esses dados, assim que a empresa faz a compilação dos resultados, eles nos enviam, esses dados, eles são imediatamente informados ao Estado, os que são residentes aqui de Lagiado através dos sistemas de informação e os testes que são realizados de funcionários que pertencem a outros municípios são encaminhados a esses municípios através da 16ª Coordenadoria de Saúde. Então, a gente tem acompanhado a forma como a doença tem se espalhado dentro de cada um desses frigoríficos e essa testagem rápida vai nos trazer, ela é importante para nos trazer justamente esse panorama. A forma como a doença se espalhou e vem se espalhando dentro de cada um desses dois frigoríficos e nos dá também uma dimensão e uma estimativa da possibilidade de haver ou não novos surtos em grande escala dentro dos frigoríficos. Então, a gente vem avaliando os dados. esses testes eles não entram na contabilidade no fato da bandeira na definição da bandeira esses testes eles não são contabilizados porque eles são testes de anticorpos então eles estão eles não são testes que são identificados durante a fase aguda da doença e hoje o que se monitora para nível de bandeira são casos novos casos em fase aguda da doença essas testagens elas são posteriores à evolução da fase aguda da doença e normalmente quando esses marcadores de anticorpos aparecem como positivos nos exames isso já nos sinaliza que a doença está na remissão do seu curso então uma vez positivando o anticorpo nos testes rápidos seja o IgM que é o primeiro anticorpo a aparecer quando a gente entra em contato com a doença seja o IgG que ele aparece numa fase mais tardia da doença quando esses anticorpos eles são identificados nos testes dificilmente as pessoas vão evoluir para um quadro mais grave ou uma internação ou algum quadro que necessite buscar atendimento dos serviços de saúde então nos tranquiliza o fato desses exames estarem dando positivos a gente está percebendo uma cobertura importante já do contato dos funcionários com os vírus com o vírus e isso nos dá um panorama favorável quando a gente pensa que um grande número de funcionários entraram em contato com a doença mas a gente não teve o colapso dos nossos serviços de saúde a gente conseguiu atendê-los os que precisaram buscar atendimento de saúde conseguiram o atendimento da forma mais adequada possível a gente agradece a coordenadora da vigilância epidemiológica Juliana Demar aqui de Lajado explicando um pouco mais sobre esses testes rápidos que foram aplicados aliás como a gente já está comentando desde o início dessa edição do nosso telejornal Lajado é a segunda cidade do estado com mais casos nesse momento 577 pessoas diagnosticadas com covid-19 e recuperadas 266 Vale Itacoari como um todo tem 1.100 pessoas já confirmadas com o coronavírus aliás quando a gente fala desses testes rápidos que foram aplicados em frigoríficos na indústria em algumas empresas a gente falou com a Juliana Demar que é responsável pela vigilância aqui na cidade de Lajado mas nós sabemos que os números de casos também confirmados atingem diretamente a cidade vizinha Lajado que é Estrela e é por isso que a gente vai também fazer uma conexão com a coordenadora da vigilância e saúde do município que é a Carmen Hentic ela que vai trazer mais detalhes sobre esses testes rápidos e a repercussão disso também no município vizinho a cidade de Estrela boa noite boa noite Marcos a BRF realizou testes rápidos nos seus trabalhadores muitos trabalhadores residem em Estrela então na terça-feira recebemos a lista de trabalhadores que testaram positivo e também os negativos de Estrela tivemos 80 trabalhadores testados destes 30 testaram positivo para coronavírus vários deles já tem também o resultado de PCR o que mostra que eles estão imunes o teste rápido deu resultado positivo mas o PCR já apresentou resultado negativo o que significa que os pacientes já estão curados o município está fazendo contato com esses trabalhadores e com suas famílias para proceder com a notificação e também com o acompanhamento dos familiares tentando verificar se tem algum familiar com sintomas e para poder então fazer a testagem ou o isolamento domiciliar ou a conduta necessária em cada caso para isso colocamos a nossa unidade básica de saúde do Boa União à disposição dessas famílias para que se alguma delas apresenta alguma dúvida possam também estar nos procurando mas também já iniciamos essa busca pelas famílias para proceder os encaminhamentos necessários em cada caso esses números serão incluídos hoje no nosso boletim diário de número de casos positivos mas isso é um dado que não impacta na mudança de bandeira essa que o Estado faz avaliação semanal porque são casos que tiveram tratamento domiciliar ou nem necessitaram de tratamento e para as bandeiras o que conta são os pacientes com resultados positivos que necessitam de internação hospitalar tá certo e te agradeço os esclarecimentos vindo da cidade de Estrela aliás a gente manda um abraço para todo mundo que está interagindo conosco pelo Facebook que é uma das maneiras de tu assistir a nossa programação facebook.com barra tv ou então já sabe né canal 15 da net lajada ou pela Brasrede em diversas cidades do Vale do Taquari em HD daqui a pouco a gente vai falar sobre UTI modo on que é justamente uma um projeto que vem do município vizinho Arroio do Meio onde eles buscam auxiliar a UTI do Hospital São José mas isso é depois daqui algum momentinho agora a gente vai fazer o seguinte vamos abrir uma conexão com a Bianca ela que já está em posição para justamente trazer os detalhes sobre os recados institucionais aqueles informes que a Univates traz nesse momento diga lá boa noite Bianca Oi Marcos boa noite então é isso mesmo eu tenho dois recados para os estudantes da Univates o primeiro é sobre a avaliação institucional segue aberto o período para o preenchimento desta avaliação que deve ser feita por todos os alunos da Univates neste questionário os estudantes vão ter que responder algumas perguntas relacionadas às disciplinas que estão cursando neste semestre além disto essa avaliação institucional é um importante canal de comunicação entre os alunos e a coordenação do curso onde a partir das respostas apresentadas pelos estudantes a coordenação vai poder avaliar quais que são as principais dificuldades desses estudantes e o que poderia ser mudado melhorado no currículo dos cursos e na metodologia de cada uma das disciplinas então quem ainda não realizou a avaliação institucional fica o lembrete já o outro recado é sobre a rematrícula para o próximo semestre 2020 B os alunos devem solicitar essa rematrícula até a próxima segunda-feira dia 25 de maio cada aluno precisa informar a carga horária os dias da semana e turnos em que deseja estudar no próximo semestre esses são então os dois recados que eu tenho hoje para passar para os estudantes da Univates Marcos voltamos contigo por aí obrigado Bianca aliás a gente vai fazer um rápido intervalo só antes eu vou reforçar os nossos dados atualizados o Vale do Taquari tem até o momento 1.100 pessoas confirmadas com Covid-19 501 recuperadas 599 casos ativos e infelizmente 21 mortes nesse momento a gente agora sim faz um intervalo para quando retornar falar de distribuição de mais de 2 mil cestas básicas aqui na cidade de Lajado fala sobre UTI modo ON no município de Arroio do Meio e fala sobre os impactos do setor de venda de veículos isso e muito mais então sai daí já já e te volta com mais Jornal da Univates dois minutos para sete horas da noite a gente segue ao vivo aqui com o Jornal da Univates nesse compromisso com a comunidade do Vale do Taquari de estar informando você com relação a justamente tudo que a gente tiver de detalhes sobre a questão do coronavírus aqui na nossa região aliás a gente vai falar justamente sobre a distribuição de mais de 2 mil cestas básicas feitas pelo município de Lajado e por isso a gente vai abrir uma conexão com a secretária da STAS acesse ela que tem detalhes justamente sobre essas entregas boa noite boa noite Marcos obrigada mais uma vez por oportunidade de poder passarmos as informações sobre os nossos serviços de forma que os meios de comunicação levem até o cidadão a transparência da prestação dos serviços do nosso governo usando então este espaço aproveito para registrar como vem ocorrendo a questão dos benefícios em forma de cestas básicas ontem recebemos 37 cestas de alimentos da Secretaria do Estado da Justiça Cidadania e Direitos Humanos através da SCAR e Mater essas cestas então são para repassar especificamente aos dois grupos de famílias quilombolas que temos aqui em Lanchado a entrega se deu no CRAS Planalto para 12 famílias e no CRAS Centro através do CRAS Centro para o loteamento 17 mais 25 cestas para essas famílias esta ação conjunta do Estado as CARI Mater e a nossa Prefeitura é um importante passo para que as parcerias se reafirme e o objetivo ele seja alcançado ou seja a população em situação de necessidade tenha o seu direito assegurado quanto às cestas básicas as cestas da Campanha Solidária nós a recebemos 2.681 cestas e já distribuímos 2.523 cestas para as famílias que estão em necessidade o fluxo dessa entrega se dá através dos CRAS Centro e do CRAS Planalto e também do CREAS no CREAS são todas as famílias ou todas as pessoas que ainda não tem cadastro único ou o seu cadastro está desatualizado essas famílias recebem então atendimento no CREAS que é o nosso equipamento ali na rua João Ávito ao lado da entidade Islam as demais famílias que já estão com o cadastro atualizado elas podem procurar os nossos serviços no CRAS Centro e no CRAS Planalto muito obrigada tá certo a gente agradece os esclarecimentos sobre essa distribuição são mais de 2.000 cestas básicas que a Estaz está fazendo essa entrega para aquelas pessoas que nesse momento mais necessitam a gente segue por aqui ao vivo agora para fazer uma outra conexão e para falar de economia até porque a gente sabe e sabe que os impactos nesse momento em diversos setores em diversos segmentos ele está sendo muito grande e a gente foi descobrir justamente através do Rogério Wink ele que é diretor do Sindicato de Distribuição de Veículos aqui no Rio Grande do Sul para esse segmento para venda de carros venda de peças acessórios qual é o tamanho do impacto nesse momento ocasionado pela pandemia do Covid-19 boa noite Rogério Wink boa noite como toda atividade empresarial o segmento de concessionárias de automóveis também teve um impacto bastante significativo nos seus negócios em função da realidade que a gente vive aqui em Lajado são 12 marcas que estão estabelecidas e atuam principalmente aqui na região do Vale do Taquari e na cidade de Venâncio Aires nesse cenário se a gente avaliar os indicadores de emplacamentos de veículos zero quilômetro e comparar de 1º de janeiro de 2019 até 20 de maio de 2019 comparado com o mesmo período de janeiro de 2020 a maio de 2020 o setor teve uma queda de novos emplacamentos novos negócios em veículos novos em termos de 27 a 30% uma queda se a gente avaliar de 20 de março até 20 de maio essa queda chega a 65% do número menor de emplacamentos de veículos zero quilômetros automóveis que foram realizados aqui na nossa região então o impacto é muito forte principalmente na área de veículos na área de manutenção oficina mecânica e área de peças que são atividades essenciais para reparação a queda também foi significativa nesses dois meses mas ela não é tão forte porque os proprietários de veículos estão fazendo a manutenção dos seus automóveis então nesse segmento a queda provavelmente em vez de 60 e poucos por cento como foi novos emplacamentos ela fica em torno de 30 a 35% qual é a nossa expectativa a nossa expectativa que o mercado comece a lentamente se recuperar a partir do mês de junho e julho quando as montadoras retomarem a sua produção a gente espera um cliente diferente que vai utilizar muita tecnologia isso não é um problema para segmentos de concessionárias nós já estamos acostumados a utilizar atendimento online e entrega presencial tanto na loja como na casa do cliente o negócio para efetivamente ter uma retomada mais significativa é necessário que o consumidor tenha um pouco mais de confiança quanto ao seu futuro especialmente na questão emocional as pessoas vão ao longo do tempo ter um equilíbrio emocional um pouquinho melhor uma taxa de resiliência melhor e uma expectativa melhor para suas atividades pessoais de renda quando esse cenário se configurar os negócios de automóveis também vão retomar especialmente aqui no Valtaquari que é uma região especializada nesse tipo de atividade tá certo a gente agradece os esclarecimentos do Rogério Wink justamente dos impactos nesse setor automotivo em meio a pandemia aliás chega uma informação aqui para nossa equipe que está apurando justamente o caso da Prefeitura de Lajado que está informando aqueles curados hoje aquela informação que a gente recebeu aqui nesse momento que a Prefeitura de Lajado está informando 183 casos curados hoje o total então de pessoas recuperadas aqui na cidade chega a 449 notícia muito bacana o Vale do Taquari então nesse momento tem confirmado os 1.100 casos que já foram diagnosticados com Covid-19 recuperados chega a 684 ativos nesse momento são 416 e infelizmente 21 mortes aqui em Lajado nesse momento nós temos ativos 112 casos de pessoas positivadas com o coronavírus a qualquer momento a gente volta com mais detalhes desses boletins conforme a gente vai recebendo as atualizações da Secretaria Estadual de Saúde e também das Prefeituras Municipais aqui do Vale agora eu faço um rápido intervalo para quando retornar trazer mais vários conteúdos nessa edição aliás quinta-feira que tem muito conteúdo para ti ficar bem informado aí na tua casa respeitando o distanciamento social a gente vai falar sobre UTI modo on a gente fala também sobre uma possibilidade de tu conseguir ter uma atividade diferente com as crianças nesse momento de pandemia de distanciamento social isso e muito mais depois do intervalo não sai daí bom, a gente sabe que nesse momento de pandemia aquelas pessoas que tem crianças em casa filhos irmãos mais novos daqui a pouco algum sobrinho um neto nesse momento de distanciamento social se torna complicado principalmente em ambientes menores de conseguir prender a atenção da criança o tempo todo de conseguir fazer diversas atividades diversificar essas atividades e conseguir fazer com que ela perceba que realmente é o momento de ficar em casa e de manter esse distanciamento mas com diversas atividades e é por isso que nesse momento a nossa equipe de telejornalismo foi conversar com a professora Suzane Schwerthner ela que é professora aqui do curso de psicologia da Univates e vai explicar um pouco mais sobre uma atividade lúdica que pode ser feita então com crianças e que busca trabalhar justamente o momento atual da pandemia que baseia-se na cápsula do tempo é isso professora Suzane boa noite pensando em alguns exemplos para ajudar a gente a cuidar da saúde emocional das crianças nesse período de quarentena tem uma dica muito interessante que é a construção a elaboração de uma cápsula do tempo o que seria criar pode ser o espaço pode ser uma caixa pode ser uma gaveta pode ser um envelope dependendo do que a gente for produzir contendo alguns elementos algumas lembranças alguns desenhos algumas escritas algumas memórias desse tempo que a gente está vivendo então o que a gente pode colocar ali vai depender muito do desenvolvimento do seu filho da sua filha da idade que ele tem que ela tem por exemplo com uma criança menor a gente pode trabalhar com desenhos com uma criança um pouco maior a gente pode trabalhar com escritos escritos misturados com desenhos com crianças de todas as idades a gente pode pensar em compilação de alguns elementos como por exemplo notícias do jornal notícias de revista algumas embalagens enfim a ideia é a gente aumentar a criatividade nesse momento de construir e planejar essa cápsula do tempo aliás é legal trocar uma ideia com seu filho com a sua filha e pensar o que eles gostariam de colocar dentro de uma caixinha dentro de um envelope dentro de um recipiente que vocês depois vão guardar por um tempo para abrir alguns anos depois que seja a marca do que a gente está vivendo agora que é um período muito atípico continuamos falando nisso mesmo vivendo já há quase mais de dois meses então a proposta seria pode pegar jornais da semana passada do mês passado recortar algumas notícias de revistas você pode buscar algumas palavras algumas reportagens fazer uma colagem se pode escrever como é que está se sentindo nesse momento há crianças que já escrevem crianças que não escrevem podem desenhar o que eu estou sentindo nesse momento quais são as coisas que eu tenho feito durante esse período eu posso desenhar isso posso escrever sobre isso eu posso pegar alguns elementos a gente pode pegar elementos típicos que a gente está usando muito agora como por exemplo uma máscara o álcool gel não necessariamente talvez guardá-los mas escrever sobre eles poder contar o que eu tenho feito no meu dia a dia poder dizer o que eu aprendi nesse tempo que coisas novas que eu aprendi a fazer nesse tempo que eu não sabia fazer porque isso também vai contando o quanto a criança está se desenvolvendo nesse período se teve alguma passagem de algum dia especial um aniversário dia das mães que foi o que aconteceu Páscoa como foi que a gente comemorou o que a gente fez então poder pegar esse espaço que você escolher que vai ser uma gaveta que vai ser uma caixinha que vai ser um envelope e guardar ali dentro então lembranças desse período para serem depois retomadas a um tempo mais adiante tá aí aproveitar esse momento realmente para trabalhar um pouco mais com as crianças no momento que se tem com elas a todos aqueles que tem os pequenos em casa de repente utilizar essa ideia do projeto da professora Suzane porque é muito bacana a cápsula do tempo aliás eu estava olhando aqui também a galera que está interagindo conosco uma das formas também que tu tem de estar mandando tua mensagem vou mandar aqui um abraço então para a Renata para o Volmir e também para a Simone Wolf que estão assistindo e mandando mensagens para a nossa equipe de telejornalismo um abraço também especial para o Adriano Mazzarino que está compartilhando aqui a nossa transmissão ao vivo tá certo a gente segue por aqui porque agora a gente vai falar de APK a associação que nesse momento está desenvolvendo um projeto que o nome é pratique o distanciamento social mas não se isole daqueles que você ama quem explica um pouco mais dessa ação muito bacana realmente da APK é a psicóloga Laís Schwartz boa noite Laís boa noite sabemos que a pandemia do coronavírus ele trouxe diversas transformações na sociedade no modo como a sociedade funciona as pessoas tiveram que se isolar algumas pessoas experimentaram sentimentos de angústia por não poderem ficar em casa outras tiveram que aprender a trabalhar no sistema home office nós tivemos eventos cancelados as escolas as universidades e o comércio fechado esse é um tempo é um cenário diferente para todos nós para quem está enfrentando uma doença como o câncer ele pode ser ainda mais desafiador por isso a gente tem que ficar atento a nossa saúde mental nesse período que pode estar enfrentando picos tanto de ansiedade como de estresse e a gente sabe que se a nossa saúde mental se o nosso estado emocional não está bem isso pode afetar também o nosso sistema imunológico nos deixando ainda mais suscetível a algumas doenças em se tratando do covid o distanciamento social ele é recomendado como forma de evitar o contágio e também a disseminação da doença o que a gente tem que ter em mente é que o distanciamento social ele não implica no isolamento eu devo me distanciar mas eu devo manter o contato com as pessoas que eu amo pode parecer estranho até meio contraditório quando o que mais a gente escuta é que a gente tem que ficar distante os relacionamentos interpessoais quando eles são saudáveis eles auxiliam a gente a experimentar sensações de bem-estar auxiliando a felicidade aumenta a sensação de pertencer a um grupo de me sentir amado de me sentir querido além do mais se eu estou em contato com alguém que eu estabeleci um bom vínculo eu posso falar sobre os meus sentimentos eu posso falar quando eu não estou me sentindo bem e posso pedir ajuda para essa pessoa e poder falar um pouquinho sobre o que eu estou sentindo pode aliviar a sensação de tensão que a gente está vivendo nesse momento então nesse período o que a gente recomenda é que sim se mantenha o distanciamento social que aquele contato físico próximo abraço aperto de mão beijo esse seja evitado mas que eu mantenha contato com as pessoas que eu amo seja por telefone ou pelas redes sociais então nesse período onde o cuidado é fundamental eu manter esse contato é muito importante para a minha saúde mental porque ela é sim uma ferramenta importante para a gente conseguir superar esse cenário que a gente está vivenciando então mantenha o distanciamento social mas não se isole das pessoas que você ama está certo a gente agradece a psicóloga Thais ela que faz parte da APK falando um pouco mais da ideia desse projeto a gente tem mais informações aqui nesse momento a nossa produção está nos informando nós que estamos ao vivo aqui pela TV Nivates com o nosso telejornal aliás agora são sete horas quinze minutos exatamente e a gente tem a notícia que Estrela acaba de informar o município vizinho alajado a cidade de Estrela acaba de informar trinta e quatro novos casos confirmados de coronavírus e uma pessoa recuperada com isso são noventa e sete casos confirmados no município e trinta e nove recuperados destes trinta e quatro confirmados de hoje trinta são referente a testes rápidos feitos em uma empresa da região a gente ainda tem mais um conteúdo nessa edição de quinta-feira aqui do Jornal da Univates e agora a gente vai fazer uma conexão com outro município vizinho a cidade de Lajeado que é Arroio do Meio aliás Arroio do Meio que tem essa iniciativa muito bacana da comunidade que é a UTI Modo On e é por isso que a gente vai abrir essa conexão com o Jôner Kerr ele é presidente dessa comissão da UTI Modo On que está justamente buscando fazer ações para auxiliar a UTI do Hospital São José é isso? Boa noite Jôner Boa noite Marcos boa noite a todos como presidente da comissão que busca a e a meta de construção da nossa UTI do Hospital São José de Arroio do Meio que foi criada agora no dia 1º de maio próximo passado em que é composta por um grupo de pessoas da comunidade e empresários estamos nessa nossa meta de fazermos o nosso investimento no hospital de uma área específica para a UTI com aproximadamente 300 metros quadrados um pouco mais e que dá-nos o suporte o aporte de 10 leitos para a UTI baseado em cima disso foi criado então essa comissão e tem um apoio o apoio financeiro do poder público em que valores passaram pela Câmara de Vereadores e a própria Câmara também destinou um valor para que pudéssemos dar início às obras físicas da construção já com um aporte financeiro de aproximadamente 500 mil reais nós temos no planejamento que os custos com toda a infraestrutura com a UTI em funcionamento nós precisaremos chegar ao valor de aproximadamente um milhão e meio de reais a um milhão e setecentos mil reais para isso estamos convocando a nossa comunidade os nossos empresários para fazerem a sua colaboração a sua parte é nesses momentos de dificuldade que a comunidade arroimense participa e mostra o seu valor temos duas contas uma no banco se crede para receber doações e uma no banco do brasil estamos desenvolvendo as várias ações uma delas ainda que vai acontecer agora no dia 31 de maio uma live específica uma live específica para divulgação e artistas locais e vai ter algumas surpresas ali nessa live promovida pelo Samuel e pelo Lima então a gente solicita toda a comunidade que busque as nossas redes sociais em prol da UTI do hospital São José aqui da cidade Arroio do Meio nossas redes sociais estão ali com Facebook e Instagram então eu solicito para encerramento o apoio da comunidade arroio meense e também regional afinal de contas o hospital é para todos muito obrigado tá certo quem quiser mais informações mais detalhes justamente sobre essa iniciativa pode buscar através das redes sociais pelo Facebook ou pelo Instagram é só procurar pelo arroba arroio do meio pro UTI tá certo aliás na câmera aberta a gente já vai se pedindo dessa noite de você só para que a gente consiga manter essa atualização de dados a partir desses novos casos que surgem no município de Estrela que eu acabei de falar a gente tem então nesse momento uma totalização aqui no Vale do Itaquari de 1.134 pessoas já diagnosticadas com o Covid-19 1.134 sendo que dessas 685 são consideradas recuperadas após os 14 dias do diagnóstico elas passaram pelo enfrentamento ao coronavírus e são consideradas pelas autoridades de saúde como recuperadas 685 nesse momento ativas aqui no Vale 449 pessoas 449 e infelizmente 21 mortes esses dados informados pelo boletim da Secretaria Estadual de Saúde aqui do governo do Rio Grande do Sul e também confirmados pelas prefeituras municipais do Vale eu vou me despedindo por aqui lembrando que amanhã sexta-feira a gente tem o último encontro da semana a partir das 6h30 da noite tá certo conto com todo mundo aqui na TV Univates no nosso Jornal da Univates boa noite e até lá Jornal da Univates Apoio Cultural Imobiliária Rú de Munhoz a chave para a sua felicidade Unimed Juntos contra o Coronavírus Jornal da Univates